Fala, viajantes! Eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o meu canal. Música No vídeo de hoje eu trouxe ela, meu filho, ela que mora meio no Rio, meio em São Paulo, meio lá, meio cá, mas hoje ela tá mais caioca do que Paulista. É verdade. Natália Cruiser do canal Cruiser tipo... Freud. E eu sempre perguntei, eu nunca entendi o nome do seu canal, mas é porque escreve parecido? É, é por isso. Tanto que a descrição é, o nome é autoexplicativo, é só isso. Tem gente que fica assim, mas você fala sobre psicologia? Sobre filosofia avançada, psicologia e psicanálise, não. Aí eu falo, amigo, sabe o que a psicologia ensina? Que a coisa é mais simples do que ela realmente é. Não tem nada a ver com isso. E falando em coisas simples, a ideia de hoje é bater um papo com ela sobre o seu perfil. Perfil de viagem dela. Qual o seu perfil de viagem? Vamos começar, Natália. O que você sente quando você sabe que vai viajar? Posso te falar que eu sou muito tranquila? Você é tranquila pra ver se eu fica ansiosa, nada? Zero. Mas quando chega no dia, é tipo assim... Uh, vou fazer playlist, vou fazer... Eu me dê pra você. Veja tudo pro último dia, né? Não, eu arrumo a mala um dia antes, bonitinho, tudo muito tranquilo. Você não arruma no dia a mala? Não. Eu até hoje arrumo a droga da mala no dia, né filha? Eu não aprendi a fazer isso ainda. Eu tenho medo porque teve uma vez que eu fui convidada, tipo assim, pra participar de um programa de TV. O voo era oito e meia, eu tinha que estar sete e meia no aeroporto, era no Santos Dumont. Uhum. E... então eu tinha que sair da barra umas seis e meia, por aí. Aí eu deixei tudo arrumado, inclusive tinha até feito as chapinhas... Mas eu sou assim, se o voo é muito ruim. Dormiu de touca, toda maquiada assim, parecendo uma múmia. E aí, eu fui dormir tipo quatro da manhã nesse dia. Coloquei despertador, não ouvi. Acordei sete horas, assim ó... Meu Deus! Aí tipo assim, tudo ainda bem que tava arrumado. Mentira! Quase perdeu o voo, ou perdeu? Não, eu fui assim, rezando. Igual uma desesperada. Um dia antes... É horrível a situação horrível. É muito ruim! É uma das piores sensações do mundo, sabe? Tipo assim... É igual... Sabe aquela sensação do ENEM que você fez na televisão? Que a pessoa acabou de perder o ENEM por um segundo? É tipo voo, cara. É tipo voo! É tipo isso, cara. E tipo assim, eu não podia perder. Eu acho que eu nem tinha grana pra comprar passagem se... Não, em cima da hora é caríssimo. Passagem... Passagem em balcão é muito caro, cara. É muito caro. Eu já paguei bagagem excessiva uma vez. E foi tipo, duzentos reais. Duzentos reais só de bagagem. Foi melhor fazer a minha mudança. Trouxa. Não podia de busão, não. Não. Pode passar de estar barato. Eu paguei tipo, cento e oitenta. Nossa, pro Rio? É. Tá ótimo. Impressão. Mas em qualquer assunto. Por que a gente tá falando disso mesmo? E aí depois desse dia... Um dia antes, o porteiro te perguntava se você vai querer táxi? Ele falou assim, não, eu já tô aqui ó. Eu já tô tranquila. Vou pegar meu Uber, meu Cabify, é nóis. Aí, quando eu vi o horário que eu acordei, eu falei assim... Tio, não tem como eu chamar o táxi, pelo amor de Deus. Ele falou assim... Desesperada. Eu te perguntei ontem, eu falei assim... É que eu acordei tarde. Aí eu falei assim, quer saber? Seja o que Deus quiser. Aí eu fui pra avenida, peguei um... Você foi pegar na rua o táxi mesmo? Não. Não tinha. Simplesmente eu não tinha. Eu peguei um frescão. Mas no Rio sempre tem uma táxi passando? Sempre. Frescão. Nossa, mas demora a vida o frescão. Não, não. Ele tava quase lá já. Quando eu tava descendo a rua. Mas você pegou uma barra do frescão pro aeroporto? É, porque quase ninguém pega. Ou quando pega, geralmente para ela não sei. Ah não, mas era pro Santos Dumont. É. Ah tá, achei. Galeão, que é meu. Galeão é mais de uma hora o frescão. É lógico. E aí eu fui assim, ó. Pelo amor de Deus, ai pelo amor de Deus. Eu consegui. É um desespero. Só que eu tava de salto. Fudi meu pé. Foi assim... Mas quem que vai de salto e pega voo? Correta na rua. É por causa do programa. Ah, você vai escrever. É verdade. Eu fui pronta. E depois disso, eu nunca mais tipo... Deixei pra última hora as coisas. Sempre um dia antes. A pessoa ficou traumatizada e desde então nunca mais deixou fazer a mala no dia. Eu não confio nela mesmo. E aí eu tipo, eu arrumo um dia antes, só que tipo um dia antes eu sempre tô assim... Tem que terminar de editar aquele vídeo... E aí no dia eu já tô assim... Igualzinho a mim. É igualzinho a mim, Nath, cara. Eu também. Eu no dia eu fico super empolgadão. Fico tudo bombado. Mas muitas vezes até hoje eu deixo pra fazer a mala de última hora. Só não faço de última hora se o voo é muito cedo. Quando o voo é tipo de madrugada, tipo 5, 6 da manhã, eu deixo a mala pronta. É, depende. Tipo, hoje eu tive que ir pra São Paulo que eu vou ficar uns dias aqui, mas eu fiz a mala assim, em 10 minutos. Que tem uma hora também que você começa a ficar tão... Você já sabe onde tá tudo. Tipo assim, tem umas coisas minhas que são de viagem. Tipo assim, desodorante pequenininho, essas coisas. Então você só pega e enfia. E joga na mala. E já era. E é sucesso. E a próxima pergunta é, o lugar que você mais amou e por quê? Cara... Que lugar na vida que você mais curte com você. Que lugar na vida que você mais curte com você. Nossa senhora, você tá adorando de uma pessoa. Ela só fala disso desde que ela chegou aqui. Não, mas olha só. Eu gostei muito de uma viagem que eu fiz. Eu era muito nova, muito nova. Eu nem lembro da minha idade. Pra onde? Salvador. Uhum. E lá eu tomei o melhor suco de acerola da minha vida. Salvador foi o melhor suco de acerola da sua vida? Eu juro. E aí eu fico pedindo em restaurante e falo assim, Ui, você tem suco? Aí ele fala, tenho? De quê? Aí ele fala assim, morango, abacaxi, acerola... Eu acerola. E muito bom. Aí eu fiquei assando aquele suco de acerola. E nunca tão bom igual aquele. Nunca tão bom. A próxima pergunta é um lugar que você nunca voltaria. Pra onde você nunca voltaria? Ai, que medo de falar disso. Tipo assim, meu, eu não volto nem que você me pare. Não quero ir, não quero. Fico em casa. Pô, você sabe que eu nunca viajei muito assim, né? Não, mas tem aqueles lugares que você foi que você pensa assim, Ah, não volto. Eu juro pra você, acho que não tem. De verdade. Não tem. Porque como eu não viajo muito, eu sempre tento aproveitar muitas viagens que eu vou, sabe? Ai, eu sempre vejo algo bom mesmo. Mas eu também, é muito difícil achar um lugar que eu não gostei. Muito difícil. A próxima pergunta é como você arruma a sua mala? Você faz a louca e soca tudo na mala? Você faz pontinho? Você faz a dobra? O que você faz? Eu sou muito organizada. Eu sempre sei que você faz assim. Natália, não minta que eu já fui no teu quarto. Não, não. Eu já fui no teu quarto. Mas a gente foi no teu quarto recém mudada. Também não. Eu tava lá faz um mês que eu fui no quarto dela. Meu filho parecia o apocalipse. Pô, agora tá muito diferente, né? Você organizou agora? Eu sou muito organizada. Inclusive, já arrumei a mala da Marcela. E... Ah, é? Tipo assim, fui encontrar ela no hotel. Tava vazou e comecei a arrumar, tipo, o que ela tava se arrumando. Olha você! Viaje comigo mais vezes, então, por favor. Vem comigo. Mas, tipo assim, eu separo assim, eu pego o short. Porque o meu armário ele é separado assim, então eu pego o short que eu quero levar. Aí eu coloco. Aí eu pego as calças, eu coloco. Aí a blusa, aí tipo, ah não, tá faltando blusa. Aí eu coloco na pininha de blusa. Aí eu separo pijaminha, onde vai ficar sapato. Aí a Paty me deu uma ideia incrível. Que seria? Porque ela passou um mês viajando numa mala, tipo, de mão, basicamente. Juro pra você. Mas um mês viajando por onde, gente? Ah, ela foi pro Rio. Pela zona sul do Rio de Janeiro. Não, ela foi pra dois lugares. Um era o Rio e o outro eu não lembro, de verdade. Nossa, foi uma linha de mão. Ah, ela tava no sul. Guerreira. Bate. Como assim, como a gente é pequena, a roupa é pequenininha. As suas roupas são menores, tem essa boa vantagem, né? Ela enrolou. Enrolar. É de que eu dou sempre, enrolar. E ela começou a enrolar. Mas é ótimo porque não amassa as roupas também, sabia? Não amassa. E ela deu outra dica muito boa, colocar ao contrário, porque aí não suja. É, isso é verdade. Tem tão menos que eu sujo dentas, ó. Nem da roupa ninguém vê. A Kami deu a cabaque pra ver um vídeo com ela semana passada. Ela deu a dica que você não deve nem dobrar nem enrolar. Você deve simplesmente deixar as roupas abertas. Eu quero fazer essa experiência, que na mesma mala eu vou gravar um vídeo disso. Nossa, faz! É, eu vou gravar um vídeo, tipo assim. Primeiramente, dobrando normal as roupas, fazendo o rolinho, deixando aberto. Pra gente ter a certeza, porque todo mundo só fala, mas ninguém nunca fez a prova real. Nossa, faz! Por favor! Vamos assistir. Carro, busão ou avião? Posso colocar em ordem? Pode. Avião, carro e busão. Só que depende do destino. Por exemplo, Rio São Paulo. Avião. Avião, com certeza. E tipo assim, é uma distância curta. Relativamente curta. Eu prefiro avião. Eu sou a pessoa que fica lá no Voopter, ou coloca notificação, ou fica até o último segundo de viajar. Tipo assim, ai, eu vou lá. Esperando um voo barato. As 3 da feira. Eu também. As 3 da tarde, até as 2 eu tô lá vindo. Porque ai eu já saio de casa, eu já tô com tudo pronto e viajando. E ai se tudo der errado, você pega o busão, né? Exato, exato. Mas se não, você pega o voo e partiu. Isso é uma padinha virão, a melhor coisa. É, mas tipo assim, eu gosto muito de road trip, sabe? Eu adoro road trip, acho muito gostoso. Eu acho que vale, vamos supor, se eu vou fazer uma viagem pra Minas. Minas tem muito lugar escondido. É uma delícia de carro pra isso. Vai de carro, tem viagem de carro. Vai parar de restaurantinho, sabe? Tipo aquela coisa super gostosa. Eu fui pro sul, ano retrasado, se não me engano, pro Octoberfest. E o pessoal aqui de avião. Ai a gente fez uma super road trip, cara. A gente foi mesmo de busão. E foi demais. A gente foi parando em vários lugares, até chegar em Brumenau. É, se você tiver com várias pessoas que estejam na mesma vibe, beleza. Mas viajar de busão pra mim é muito assim, fugir da viagem. Porque eu vou de noite pra ir dormindo pra nem perceber a viagem. Ah, mas aqui é outro rolê. Por exemplo, você tem uma compromisso em São Paulo que você tem que vir. É. Aí meu, o voo tá muito caro. Aí você pega o busão e vai dormindo a noite, beleza. Agora sei lá, você vai numa vibe. Ah, fim de semana é no Octoberfest. É, não. É verdade. Você vai aproveitar. Se o pessoal tiver um rolê, beleza. Agora realmente, se for aquela coisa, nossa, que povo chato, tem que dormir nesse busão aí. É. Imagina gente, o busão saiu de manhã. Se a gente saiu oito da manhã de Sorocaba. Foi a gente que começou de Sorocaba. O pessoal tava com cerveja na mão já. Nossa senhora. Pra que isso? Pra que isso? Nath, agora qual é a melhor dica de viagem que você dá? Seja um lugar que alguém tem que conhecer, não vá falar de uma pessoa que tu apanha. É, alguma dica que você tenha, assim, das suas viagens que você fez, que você quer passar pra frente, deixar aqui pros viajantes que estão assistindo a gente nesse momento. Cara, sabe uma coisa que eu gosto de procurar? É, não fazer coisas de turista. Vamos supor, você vai pro exterior, eu não, tipo, é lógico que é legal você viajar e procurar pra ir nas coisas de turista. Pô, quem não quer uma foto no parque? Nossa, qual é o parque de Nova York? Que parque? Serve esse? Serve esse? Não, tem que ter, eu acho que tem que visitar. Tem que ir, mas eu queria muito fazer uma viagem de nativos. Conhecer, tipo, porque tem muito bar ou lugar legal. Eu acho muito sensacional isso. Que o pessoal vai e que às vezes é muito mais legal que o bar de turista, sabe? Que é mais barato, mais legal e você conhece de fato a cultura. Agora sei lá, tu tá em Paris, tem a Torre Eiffel. Do lado da Torre Eiffel vão estar vendendo, tipo assim, chocolate quente a 8 euros. Aí se você andar, tipo, algumas quadras com alguém que conhece a região, você vai descobrir um cafezinho e você vai pagar, tipo, 2 euros, 3 euros num café. E vai ser um outro clima, vai estar cheio de francês, não vai estar cheio de turista. Gostei da dica. Procure ser um local. Procure ser um local. Tem uma dica bacana pra você que curte ser um local, é um site chamado Couchsurfing. Não ouviu falar, não? Não. O Couchsurfing é um site que você pode buscar pessoas que moram na cidade que você tá indo visitar e consequentemente fazer amizades com elas e sair pra tomar um drink, tomar um café, ficar na casa da pessoa. Que rato! Tem uma pessoa que mora em Ipanema, a pessoa vai lá e fala assim, ah, vamos subir o Morro Dois Irmãos, esse fim de semana. Maneiro. Aí tu sobe o Morro Dois Irmãos com uma pessoa que mora no Rio. Maneiro. Tu é paulista, minha irmã. Tu não fica aí fingindo que tu é, minha filha. Tu não é carioca, não. Ah, gente. Meu irmão. Maneiro. Eu falo mano ainda, de São Paulo. Mas mano é super paulisteu, meu irmão. Mas eu falo muito cara. Cara, você não tem noção? Cara, é bem carioca. Viajantes, esse foi o perfil viajante da Natalia Croix. Se você ainda não conhece o canal dela, se inscreva lá. Ela fala bastante cultura pop, fala um pouco de games. Ela mora no Rio de Janeiro. Sigam a gente também nas redes sociais. Deixe seu joinha nesse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, faz o quê? Se inscreve. É, você definitivamente viu no vídeo que também saiu com Estevam lá no meu canal. Exatamente. A gente acabou de gravar um vídeo sobre terrenques de viagem lá pro canal da Nat. E tá muito bom, cara. Então tá muito divertido, juro. Ficou muito bom. Se curtiu esse vídeo, vai lá conferir. Deixa seu like aqui, se inscreve aqui. Vai no canal da Nat. Se inscreve lá. Se inscreve lá. Se inscreve lá. E é isso aí, meu filho. Eu faço bem sempre. Caia no mundo e vejo vocês no próximo destino. Falou, gente. Tchau. Tchau.